E é isso aí galera, Judência Araújo fazendo aqui uma sequência de Cristiano Neves Pra curtir e se apaixonar Você foi quem me deixou sozinho Em um mundo de espinhos A sofrer e a chorar Você que bate meu coração Neste mundo de ilusão Você fez desmoronar Hoje Depois que eu sobrevivi Por tudo que já sofri Você volta a me ligar Olha Meu sofrer foi tão profundo E por nada neste mundo Quero contigo falar Desliguei meu telefone Desliguei meu telefone Desliguei meu telefone Não me ligue nunca mais Deixe-me viver em paz Me esquece por favor Eu Vou procurar te esquecer Que tanto me fez sofrer E muito me machucou Eu Vou lhe pedir neste momento Não quero mais sofrimento Você não me deu valor Sei Que nada de mal lhe fiz Só quero lhe ver feliz Só quero lhe ver feliz Nos braços de um novo amor Desliguei meu telefone Pra você não me ligar Pra você não me ligar Como você descobriu O número do meu celular Não quero ouvir sua voz Eu vou desligar E ainda vou além Pra você não me ligar Até o meu celular Eu vou desligar também Show E o Dança Araújo Ao Vivo Chegando mais o sucesso Pra se apaixonar Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcado no meu coração Não consigo Acreditar que ainda estou sozinho Tão desprezado Tão desprezado Sem os seus carinhos Sendo o escravo De uma solidão Eu amo De tanto a mais Estou sofrendo assim Amei alguém Que não gostou De mim Suportador De uma solidão Preciso De um alguém Que ame De verdade Pra construir Uma felicidade De ser a dona Do meu coração Pra se apaixonar Eu amo De tanto a mais De tanto a mais Estou sofrendo assim Amei alguém Que não gostou De mim Suportador Suportador De uma solidão De uma solidão Preciso De um alguém Que ame De verdade Pra construir Uma felicidade Ser a dona Do meu coração Eu amo De tanto a mais De tanto a mais Estou sofrendo De um alguém Amei alguém Que não gostou De mim Suportador Suportador De uma solidão Preciso De um alguém Que ame De verdade Reconstruir Reconstruir Uma felicidade E ser a dona Do meu coração Do meu coração Do meu coração Legenda por Sônia Ruberti